Vamos ter agora a competição dos ovos, com alguns jogadores já repetidos. Oi! Temos o primeiro ovo no chão. Vamos então pôrem-se nas vossas posições para começarmos a jogar. A logística é a mesma, o objetivo é percorrer o percurso sem deixar o ovo cair ao chão. Vamos começar em 3, 2, 1... Ui! O António está aqui um bocadinho mais complicado. Parece que o António Quadros, o Presidente, conseguiu ganhar tempo e está agora à frente. Parece que vamos ter um vencedor. Ih! Mesmo perto da meta, o ovo caiu. Voltar a pôr a colher é mais complicado. Ih! Temos aqui uma vencedora. Parabéns! 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 Parabéns!